MÚSICA Todos os dias eu faço o mesmo caminho, seja para levar as crianças na escola ou a Priscila no trabalho, faço o mesmo caminho. Sempre de carro. Já busquei sempre rotas alternativas, eu fiz todas as rotas possíveis alternativas, mas eu nunca fiz esse mesmo caminho a pé. Nunca, a pé nunca fiz. Vou fazer hoje pela primeira vez só para entender como é que funciona e tentar enxergar coisas diferentes. MÚSICA 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 O que? O que? O que? O que? O que é que está fazendo? O que é? O que é isso? Oh! O que é que? Isso é o lado de terra? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL PUSH NICE E ESSE HERE A QUADRO SSA MUALLRIE Maybe better Flint A CIDADE NO BRASIL Cool! Eu adoro ele! Oh não! Cool! Really cool! Vamos esperar um trem aqui com o nosso trem. Vamos lá! E aí E aqui uma das coisas que eu mais tenho achado legal Olha aquelas cadeiras ali Vai fazer uma foto animal É que as vezes o caminho do pedestre Ele não segue Única e exclusivamente a rua Então o caminho do pedestre As vezes é diferente Você passa por uns lugares diferentes Fazer uma mais pertinho E daí você acaba vendo coisas completamente diferentes Por isso que é sobre explorar Nós I love this photo Enfim, tu passa por uns caminhos Que não beiram Única e exclusivamente A rua Esse aqui beira um pouco mais o comércio aqui E a rua tá um pouquinho pra lá Então essa é uma coisa que eu não presto atenção Tanto passando de carro Ou de ônibus Uma coisa que eu fazia muito Quando eu morava em Curitiba Era passar o mesmo caminho que eu passava De carro ou de ônibus Passar de bicicleta É... Porque a gente consegue prestar atenção em outras coisas também E daí você passa de bike Naquele lugar E daí eu vou lá e passo de carro outro dia Ou passo de Uber É muito diferente você dirigir E você pegar um Uber E você passar a pé E você passar... Nossa, locomotiva Independente Independente da forma que você passe É completamente diferente A locomotiva é grande Agora é uns 30 minutos Dessa porra desse trem passando É mó animal Então se você tá repetindo os caminhos de sempre Sempre Comece a ir nesses caminhos de forma diferente Pode repetir os mesmos caminhos Só que muda a forma que você transita por eles Muda a forma como você vai por eles Saca? Vai de carro Vai de ônibus Vai de bike Vai a pé Vai de formas diferentes Pra que você consiga ver coisas diferentes E aí beleza Tu mudou a forma como tu vai passar nos lugares Tu mudou a forma Tu tá indo de bicicleta Tá indo a pé Tá indo de carro Pegou um Uber Chamou um táxi Cara Faz o mesmo trajeto Em horários diferentes Você vai descobrir o desconhecido Completamente Vai ser completamente diferente O desconhecido O conhecido Esse é um lugar que eu nunca passei Mas já passei lá Lá passei várias vezes E aqui tá cheio de De carrinho de mercado Que os homens deixam Cheio de coisas Vamos lá Vamos ativar o flash Maybe Acabando a bateria da câmera Não carreguei Tá tipo Pela hora da morte Ele mete o flash Ainda Hum Isso aqui é a fotinho do Yuri Perfeita pro Yuri Então mude A forma Como você se locomove E mude Os horários Que você se locomove Vai ser muito legal pra você Vai mudar muito A nossa perspectiva De como a gente faz De como a gente observa De como a gente enxerga as coisas Eu adoro isso Aqui ó Onde o gato perdeu as botas Deu Oi Cadê a linha de fora Vamos de Shauarma Ou de Subway A gente vai economizar No Subway Foda-se então Aaaaaah Foda-se 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 O que é isso? Eu te amo Eu te amo so much Eu mudei? Você também mudou o meu Ai 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 Esse é o Descobrir o desconhecido Almoço com a Pri Sempre bom almoçar com a minha esposa Por mais que a nossa rotina Não dá muito certo Não funciona da forma como a gente quer A gente sempre Dá um jeito da rotina funcionar Pra nós Hoje foi um dia do descobrir O desconhecido, o inexplorado E pro desafio de amanhã É o momento de silêncio A gente já fotografou, você já descobriu O que te traz paz O teu lugar preferido O que te traz paz Agora é o silêncio O que gera um sentimento de silêncio O que te faz Eu não sei se você gosta do silêncio Eu amo o silêncio Mas atrás uma pessoa até comentou Num vídeo Ela falou assim Pô Franzinho É... Dá pra ver que você tá bastante sozinho É... Você gosta disso? Gosto para caralho Não só Gosto como amo estar sozinho Caminhar sozinho É... Eu não preciso ficar pensando Ou querendo conversar Ou falando alguma coisa Na mesma intensidade Que eu amo estar sozinho Eu amo estar com as pessoas Um exemplo disso é meus filhos Eu amo estar com meus filhos Com a minha filha Que fala 75 mil palavras Por segundo E dá 75 mil palavras 80 perguntas Então eu adoro esses dois extremos Eu adoro extremos na verdade Eu odeio a meiuquinha, sabe? Odeio o morno Adoro coisas extremas E em cima desse extremismo É... O que que é silêncio? O que que você vê como silêncio? O que que você consegue Gosta de fotografar Que te traz silêncio Que te remete silêncio? Esse é o desafio de amanhã Eu tenho meu silêncio Eu adoro meu silêncio E vai ser bem... Esse vai ser bem fácil Acho Acho que vai ser bem fácil Nada foi fácil até agora, né? Porra 16 dias já O que que isso já... Você que tá fazendo Tem uma galera lá no Instagram Que tá fazendo E vocês tão marcando Tão marcando a hashtag Tá legal Tô gostando bastante disso Mas Se tu conseguir Teve ontem uma menina Compartilhou no vídeo Eu achei muito bom Até pinei o comentário dela Lá no vídeo Mas O que que mudou? O que que tem mudado? Como que você tem visto a fotografia? Como que você tem enxergado a fotografia? A documentação Nesses últimos dias Nesses últimos 16 dias De novembro Nesses primeiros 16 dias De novembro E nesses últimos 16 dias De desafio Eu tenho certeza Que alguma coisa Mexeu com você Porque comigo Eu que criei esse bagulho Eu tô... Eu... Eu tô muito... Nossa Tá muito mexendo comigo De verdade Muito mesmo Muito mesmo Vou até falar sobre isso No vídeo dos membros No final de semana Enfim Eu sou Ricardo Franzen Muito obrigado Voltem sempre Voltem amanhã Pro nosso desafio Do silêncio E aí Eu tô muito bem